A seca no sertão alagoano já dura cinco anos consecutivos e os efeitos dessa estiagem tem castigado bastante a população ribeirinha, viu? Para conversar sobre o assunto eu recebo aqui no estúdio o vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Maciel Oliveira. Muito boa tarde, Maciel, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Qual é a situação hoje do Rio São Francisco? Bem, boa tarde, boa tarde a todos. A situação do Rio São Francisco é uma das piores secas dos últimos anos. Nos últimos cinco anos nós estamos vivenciando na Bacia do São Francisco uma situação hidrológica atípica do que é normal para essa época do ano. Então nós estamos passando por sérias dificuldades com relação a toda a extinção do Rio São Francisco, em especial nos reservatórios que acumulam as águas das hidrelétricas, que são os reservatórios que fazem o controle da vazão do Rio São Francisco, como por exemplo Três Marias em Minas Gerais, Sobradinho em Pernambuco e Bahia e também Tapareca, Pernambuco e Bahia. Então são esses reservatórios que estão abaixo, muito abaixo da média, o que está ocasionando diversos problemas para a população ribeirinha e principalmente para o meio ambiente aquático. Pois é, como por exemplo em algumas cidades, como Piaçabuçu, o mar simplesmente invadiu o leito do rio e agora a água está salgada, a água que é fornecida para os moradores. Quais são os riscos disso para a população? A situação lá de Piaçabuçu, também de Brejo Grande em Sergipe, que são as cidades mais próximas do Rio, realmente é uma situação muito grave. A população ribeirinha vem sofrendo com a falta de abastecimento, principalmente pela questão do avanço da cunha salina. Então isso traz diversos problemas, porque a companhia de abastecimento não pode fornecer água dentro dos padrões que o Ministério da Saúde recomenda. Então está sendo feito um rodízio no abastecimento e isso também leva a alguns problemas como a hipertensão da população ribeirinha, porque você está distribuindo uma água que está acima do teor de sais a mais do que o normal. Essa preocupação deverá aumentar nos próximos dias, que foi autorizada já a nova redução da vazão no Rio de São Francisco pela Agência Nacional de Águas. Hoje em reunião pela manhã, a Agência Nacional de Águas, semana passada, ela já determinou e hoje ficou apenas do Ibama, hoje no final da tarde, deliberar sobre o assunto. Mas a redução da vazão no Rio de São Francisco deverá diminuir dos atuais 800 m³ por segundo para 700 m³ por segundo. Pois é, como o senhor falou, os impactos dessas reduções emergenciais de vazão são muitos, não é mesmo? Segundo os moradores, por exemplo, o comportamento dos peixes na região do Baixo São Francisco mudou totalmente, a agricultura também foi afetada. Existem estudos aí para poder definir essas reduções de vazão? Olha, é inclusive o que o Ibama está exigindo nesse momento como condicionante para a CHESF, que é a Companhia Hidroelétrica de São Francisco, para que, para diminuir a vazão, a companhia precisa fazer esses estudos. Para dizer os impactos reais, principalmente no meio ambiente, meio social, do que essa redução está causando. Realmente, a questão dos peixes, dos pescadores em todo o Rio de São Francisco, que são milhares de pescadores, sobrevivem da pesca, ao longo dos últimos anos, vem sofrendo drasticamente com a diminuição do pescado. Para ter ideia, começou a partir do dia 1º, agora de novembro, o período de defesa no Rio de São Francisco, que é o período que os peixes estão se preparando para se reproduzir. Então, ao invés de os peixes estarem esperando mais água, mais quantidade para se reproduzir, o que está sendo feito nesse momento? Diminuindo a vazão do Rio de São Francisco. Ou seja, isso causa um estresse no meio aquático, nos peixes principalmente, na maioria dos peixes que se reproduzem nesse período. Ou seja, poderemos não ter reprodução dos peixes nos últimos meses, que nós vamos ter um período de bastante problema de estresse hídrico e isso vai, com certeza, trazer mais problemas para os pescadores e para a população. Agora, a gente sabe que a seca é um fenômeno climático, não tem como deixar de existir. O que a gente precisa é conviver com a seca da melhor forma possível. Como é que isso, de que forma isso é possível? Bem colocado, a seca sempre existiu, inclusive no Rio de São Francisco. Nós já convivemos com vazões bem piores que essa. O que diferencia é que o Rio de São Francisco, em condições de há 70 anos atrás, há 50 anos atrás, era totalmente diferente. Hoje o Rio de São Francisco tem muito assoreamento, tem muita coisa. Então, a convivência com essa seca não pode ser simplesmente num período emergencial. Nós temos que traçar um plano e um planejamento, que é o que nós estamos conversando e dialogando com a Agência Nacional de Águas e com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, para que possamos traçar novos mecanismos de gerenciamento dos reservatórios, para que a população ribeirinha, que tanto sofre com essas reduções, ela simplesmente não só ouça falar do problema quando já está acontecendo. Então, nós precisamos que essa discussão seja permanente e que ela seja de médio e de longo prazo, para que os problemas futuros sejam amenizados. 40 municípios aqui de Alagoas já decretaram a situação de emergência, já falaram que não estão conseguindo levar água para a população, e agora a gente está entrando no verão, que provavelmente não vai chover. E o senhor acredita que essa operação carro-pipa, que normalmente acontece quando os municípios decretam a situação de emergência, ela é suficiente para atender a necessidade dos municípios? Infelizmente, não é suficiente. Essa questão dos carro-pipas, hoje, é uma vergonha para nós, nordestinos, ainda ter isso. Porque água ainda tem no Nordeste, o que falta, de fato, é um gerenciamento desse recurso hídrico. Falta de um planejamento dos governos, de todas as esferas, para que possa distribuir essa água de maneira correta para a população. Só aqui em Alagoas, esses 40 municípios de situação de emergência, todos são na Bacia do São Francisco. E todos poderiam ter um abastecimento adequado, desde que houvesse um planejamento melhor. Então, nós precisamos nos planejarmos para que isso não aconteça. São populações, inclusive, a 6 quilômetros das margens do Rio São Francisco, que não têm acesso a essa água. O acesso à água é através de carro-pipa. Isso é vergonhoso. Enquanto tem obras, como a transposição, que está levando a milhares de quilômetros, a água do Rio São Francisco levará para a população, inclusive, para irrigação, para a criação de camarão de água doce no Ceará. Enquanto a população da própria Bacia do São Francisco, como nós, alagoanos, são 50 municípios de Alagoas, na Bacia do São Francisco, pessoas e populações tradicionais, ribeirinhas, sem ter acesso à água. Maciel, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal do Dia, os seus esclarecimentos. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.